Escalações na tela pra você, começando pelo Cascavel com dois André Deco no gol, 27 Carlão, fixo né, 13 Gabriel Gurgel, 20 Alexandre, 90 Gustavinho, técnico Cassiano Klein. Doa Soeva, com três Andrei Vargas, o dois é o Boni, 74 Maninho, 11 é o Lima e o 16 o Pedrinho, o técnico treinador, o Morruga, pra tentar voltar ali aí ao time Doa Soeva uma reabilitação na competição. Aí uma demorazinha pra começar, o árbitro já estende o braço, a bola rolando. Paulinho vai colocando isso, a gente vai fazendo algumas perguntas durante o jogo, passa efeito aqui na esquerda, bomba pro gol, pegou o goleiro, voltou no rebote, no pivô, fora. Já a primeira chance na chegada do Carlão, o 27 aí da equipe do Cascavel, Paulinho. E a gente vê o André Deco já participando do jogo, a equipe do Soeva. Na pressão já, 13 aqui, já dá pressão na ponta né, vai tendo complicações pra sair de trás aqui pro Soeva, Pressionou, ganhou a perna esquerda, gol! De Cascavel! Eu falava da dificuldade, a Soeva tava pra progredir no seu jogo, não saiu da quadra de defesa. Pelo meio da área, roubou a bola, rápido a pão, lado de perna esquerda, bico. Um a zero, Cascavel, gol do Alexandre, já no começo. O Paulinho japonês. Passei na frente, ficou reclamando que a bola bateu na mão, goleiro antecipou a mão, efeito esquerda na bola, furou! Voltou pro rebote! Gol! Da máquina! Que máquina no começo do jogo foi Cascavel! Goleirão saiu muito gol! Eu juro pra você, não entendi absolutamente nada! Parei de narrar aqui, a bola sobrou! Um balaço, Gustaventa, dois pro Cascavel! Cascavel já tá um bom tempo com a bola, abriu o lado direito, bate pro gol! Pegou o goleiro! Foi bem de novo! Do pintinho, né, ó, acha o vão da perna do Dudabelo, ó, sempre difícil! Que defesa, hein, Paulinho? Foi muito bem o Andrei agora! Caminha um pouquinho com a bola, não tem passe, pintinho de cabeça! Pode bater pro gol, fazer um golaço! Gol de futsal! Gol! Gol! Da inteligência, do raciocínio rápido do Andrei! Pegou, bateu, peito de pé nela, bola de Eto! De goleiro para o gol, um pro Asoeva, dois pro Cascavel, diminui o placar no ginásio! Aqui, ginásio da Neva, agora dois, Cascavel, uma Asoeva, Paulinho! Por baixo das pés, chega bem, ganha a bola, a equipe do Cascavel na tentativa do Lima! Bola pro ataque, corte seco, fora! Numa estocada ali do Rony! Como também da Liga Nacional 2021! Bola rolando pro segundo tempo! Na quadra de defesa, não dá espaço e acompanha, ó lá! Acompanhou, mas não acompanhou também! Gol! De Cascavel! Tudo que a gente falava do primeiro tempo! Não poderia acontecer no segundo! Mais uma vez, bola de segundo pau! Vai bem pro carrinho, bota lá dentro! Não poderia acontecer, Paulinho, japonês! E você alertava! Há muito... ...pressão! Quem sabe essa poderia ser uma solução! Boni bate no goleiro! Dá um bico na bola, tira dali! Completou o Gabriel! Ia vindo aqui pelo lado direito, ó! Ah, a bola escapouquinho! Ele teve que pegar um pouquinho de bico ali, hein, o Paulinho! Mas bem, bem a bola, né? Uma paralela com o Boni, né? Obviamente, sua equipe tá ganhando, né? Isso que importa! E sempre... Olha de novo a chance, Andrei! Sensacional! Que defesa, ó! Corte do Carlão pra fora! Perna esquerda bateu! Andrei! Segue o jogo! Passa por dentro da quadra! Foi mal, Boni! Deu no meio! Pro Gui! Pega o goleiro! Gui foi bem demais agora! Ainda não chutou nenhuma bola pela esquerda, né? Ainda acabou não chutando o final de jogo! Fim de jogo! Aqui no Ginásio da Neva, Cascavel, Paraná!